Aqueles que me disseram todos os dias Não está vendo que pai e mãe estão passando? Não está vendo que adivinou a sua sofa? Vai embora alguma coisa melhor para ti Esses que falaram sempre assim E desculpe, mas eu sou do meio Eu ouvi isso também Porque o maior poderoso do mundo Da sua propriedade é você Não sou eu Porque você não deixa ninguém Emeter ou emeter assim Então algumas coisinhas Para nós O sol terminou e dele brotaram cobernos Eu vou entender porque eu trouxe batatas Porque batatinha antes do cooperativismo Foi declarada coberta no mundo E eu achei uma batata em forma de coração Que amor Ela é minha Vejam só Os antigos Quando eles colheram as pequenas batatas Os povos antigos, eles olharam para ela redondinha E olharam para cima e viram que o sol era redondo E chamaram o sol de uma grande batata E eles então oravam e agradeciam Porque a batata tem muita energia Mas foi muito difícil para entrar na culinária Para as pessoas comerem Assim como o cooperativismo É difícil para entrar a boa ideia Na cabeça de algumas pessoas E a gente vai ter a boa ideia E a gente vai ter a boa ideia